Boa tarde, gente. Hoje eu não tô muito bem. Tô triste com esse cabelo, porque o cabelo que eu queria, a cor que eu queria, não era essa. Eu queria uma cor de chocolate no meu cabelo e acabei comprando castanho claro e isso aqui nunca foi castanho claro. Acabou que voltei pro preto novamente. Mas se Deus quiser, eu vou deixar ele crescer mais um pouco. Vou cuidar, vou tratar, vou fazer cronograma, óleo de coco, óleo de rícino, chá de casca de cebola, chá de camomila, tudo pra clarear um pouco, pra quando, lá daqui a três meses, eu poder escolher a tinta na cor certa, pra pintar meu cabelo. e olhe lá se eu não entrar na farmácia e abrir o tubo da tinta pra ver se é mesmo a cor que eu quero. Bom, gente, fora isso, eu sei que muita gente não gosta de ouvir essas coisas. Mas eu não tô bem. Hoje eu tô com muita vontade de chorar. eu tô passando por uma crise de ansiedade muito grande. Crise de depressão. Eu evito chorar aqui pra vocês não ficarem de dizendo que eu quero engajamento, que eu quero biscoito. Mas não tem como negar. A situação que eu me encontro. já são 15 horas e 31 minutos. Nem fome pra comer comida. Eu não tive. Só tomei o café da manhã e mais nada. Tem hora que dá vontade de vocês sabem, né? Ah, mas ela é cristã, ela é evangélica. E daí, gente? O que a gente sente por dentro? Só Deus sabe o quanto é ruim, o quanto é triste. pra você querer tirar esse problema de dentro de você, ser uma pessoa feliz, ter a vida feliz, mas não consegue. é muita perturbação, é muita afronta, é muita perseguição e acaba a gente ficando assim, ó, sem vontade de viver. eu preciso que vocês deixem aí nos comentários uma palavra pra mim. Sinceramente, eu não tô bem. eu não tô nada bem. A minha alma parece que tá rasgada, dilacerada. por favor, me ajuda. eu não tô nada bem, E aí eu não tô mais